Imagina que delícia você conhecer uma pessoa e se apaixonar loucamente por ela? Acho que todo mundo já viveu uma paixão assim, mas precisa tomar cuidado pra você não enlouquecer com esta paixão. E é exatamente o que acontece em Coringa Delírio 2, o filme que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então se você já assistiu essa obra e quer se aprofundar ainda mais no universo deste filme, ou se você ainda não assistiu e quer saber a história e se vale a pena assistir, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e bem maluco. Eu sou o Gabriel e seu canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo que será bem legal ter você conosco. Deixe o seu like e um comentário no início do vídeo que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então já coloca aqui nos comentários o emoji de um palhaço que eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês. Clique também no botão do Hype, que é uma ferramenta nova aqui do YouTube que ajuda a impulsionar ainda mais o conteúdo. Então só clicar aqui em Hypar que vocês ajudam bastante no meu trabalho. Coringa 2, Delírio a 2. Olha, fiz uma rima sem querer. Coringa 2, Delírio a 2. É a tão aguardada continuação de Coringa que foi lançado em 2019. Essa continuação chega aos cinemas na data de hoje, 3 de outubro. Em 3 de outubro ele me perguntou que dia era. 3 de outubro. Ah, não tinha como não citar esta frase icônica do cinema. Eu tive a oportunidade de assistir este filme antes da data de estreia. Então Warner, muito obrigado pelo convite. Foi uma experiência bem interessante. Confesso que eu não esperava por muitas coisas que eu vi neste filme. E se você está assistindo este vídeo no futuro, após a data de lançamento, é só ignorar esta parte. Então eu venho aqui compartilhar com vocês o que eu achei da obra. Falar como foi a minha experiência assistindo ao filme. Tudo sem spoilers. E depois eu vou falar com spoilers. Então, se você ainda não assistiu o filme, fica tranquilo que eu não vou entregar spoilers. E quando eu for fazer isto, eu deixo uma mensagem na tela. Sempre que é anunciado uma sequência de um filme tão popular e tão bilionário, como foi o caso de Coringa de 2019, as pessoas ficam preocupadas. E várias perguntas começam a surgir. É melhor que o primeiro? Precisava deste filme? Qual a Queen Phoenix está tão bom quanto no primeiro filme? A Lady Gaga realmente é uma boa atriz? O filme é um musical? Eu vou responder todas essas perguntas. Fiquem tranquilos. Mas antes de falar desta obra, eu preciso voltar um pouco no tempo e falar o que aconteceu de 2019 até 2024 que fez esta continuação surgir. Não é novidade pra ninguém que a DC estava passando por maus bocados na época do lançamento do primeiro Coringa. A Marvel mandou muito bem com essa ideia de juntar vários filmes com séries, isso e aquilo, e criou este universo cinematográfico compartilhado incrível. E a DC achou isso muito legal, então eles começaram a criar o seu universo compartilhado também. Mas não foi bem sucedido quanto o universo compartilhado da Marvel. A organização da DC barra Warner foi bem conturbada. Toda vez que eu falar Warner e DC é a mesma coisa, tá? Porque um pertence ao outro, tá tudo aí no mesmo lugar. A Warner não teve paciência de conseguir criar o seu universo. Eles queriam logo que o filme batesse um bilhão, que fosse um sucesso, e é isso. Só que como nós bem sabemos, a Marvel não começou fazendo bilhão. Os filmes foram crescendo. E a DC não teve esta paciência. Então toda vez que um filme não atingia o famigerado um bilhão de dólares, a DC começava a reformular tudo, criava filmes alternativos, colocava vários personagens no mesmo filme, enfim. Eles estavam fazendo várias coisas pra conseguir alcançar a marca do bilhão. E no meio desses lançamentos, nós tivemos um universo diferenciado pra esses super-heróis. Que é o que eles chamam de Elseworlds. São universos que o diretor e o produtor que conduz aquele universo podem seguir a sua própria narrativa sem se preocupar com aqueles outros universos. Então, no caso aqui da DC, do universo compartilhado. Que tinha o Batman, a Mulher Maravilha. Então a DC começou a criar estas curvas pra conseguir contar outras histórias. E foi a partir disso que surgiu Coringa. Um filme que ninguém dava nada pra ele. Ele foi lançado em 2019. Teve uma publicidade interessante, porque o personagem Coringa vende muito. E do nada, o Todd Phillips, que é um diretor conhecido por fazer filmes de comédia. Ele que é o responsável pela franquia Se Beber Num Casa, que eu sou apaixonado por essa franquia. Ele do nada surgiu com um filme como Coringa. Que foi assim, tipo, um soco no estômago. Ninguém esperava esse filme. E ele teve um custo de produção de aproximadamente 50 milhões de dólares. Então o filme que 50 milhões, se ele arrecadasse 100, 200, 250, ele já estaria se pagando, tá tudo certo, não ia ter prejuízo. Mas, ele ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares. O filme foi muito bem recebido pelos fãs. Pela crítica, Rockwing Phoenix levou o Oscar de melhor ator. E assim, gente, este filme fez 1 bilhão de dólares. É claro, mas é óbvio que teria uma continuação. Nem que a Warner tivesse que fazer um clone do Rockwing Phoenix pra botar este cara lá pra ser o Coringa de novo. Fez 1 bilhão de dólares. Todd Phillips e Rockwing Phoenix negaram qualquer possibilidade de continuação. E não era que eles falavam assim, ah, não, de repente ficou uma história boa, quem sabe. Não era esse que é o discurso. Não tem porquê ter continuação. A história de Coringa de 2019 é única. É uma história de começo, meio e fim. Nós apresentamos o personagem, demos o desfecho pra ele e o encerramento acabou. Não tem mais o que saber de Joker. Essa história está contada. E isso quem falava, Rockwing Phoenix e Todd Phillips. Será que se oferecerem muita grana pra esses dois, eles não topam fazer uma sequência? Rockwing Phoenix respondeu isso várias vezes e disse, não, eu não trabalho pelo dinheiro. Eu trabalho pela arte de atuar. E aqui em 2024, nós estamos o quê? Com uma sequência de Coringa. Então, Rockwing Phoenix, você faz sequência sim, tá? Não vem com esse papo de que você não faz sequência. E a mesma coisa se aplica pro Todd Phillips. De 2020 até 2022, vários rumores começaram a surgir na internet. E pessoas, né, aquelas fontes confiáveis, dizendo que ia rolar uma continuação. E entre 2022 e 2023, nós tivemos o grande anúncio. Teríamos uma continuação de Coringa, chamado Coringa Delírio A2. Lady Gaga anunciou nas suas redes sociais que está no elenco também. Aí a internet surtou, né? A galera quebrou tudo. Tem criança chorando sim, o pessoal foi à loucura. Como assim, Lady Gaga? Quando saiu o primeiro trailer, também foi um surto. A galera adorou ver esses personagens juntos. Lady Gaga é cantora. Será que vai ser um musical? Quando o trailer saiu, a gente percebeu que sim, teríamos números musicais no filme. Então a galera já começou a torcer no nariz. Ah, mas vai ser musical, não sei o quê. Que eu até entendo e eu acho divertido. Eu acompanho, fico dando risada com as teorias malucas que os fãs ragikais criam. Acho sensacional. E despertou muita curiosidade de todo mundo pra assistir este negócio. E cá estamos, 2024, com o lançamento de Coringa Delírio A2. E por que eu achei importante fazer esta introdução pra vocês? Durante essas entrevistas, Hulk e Fenix e Toque Filipe sempre falavam que não iam fazer a continuação. Que não é pelo dinheiro, é pela história, isso e aquilo. E agora eles toparam. E este papo de que não é pelo dinheiro, é pela história, é a maior furada. Porque este filme, nitidamente, foi feito única e exclusivamente pra ganhar dinheiro. Você percebe logo de cara que não tem história pra contar. Mas aqui eu vou elogiar um ponto do filme. Prestem atenção no nome dele. Coringa Delírio A2. O que vocês vão encontrar neste filme? O Coringa num Delírio A2. É esta a história do filme. Diferente do primeiro, que conta a origem do personagem. Que você entende todas as nuances. Você tenta entender, né? Porque o personagem é maluco. Você não sabe se o que ele está dizendo é verdade, se não é. Já que ele não é um narrador confiável. Então, em alguns momentos, você entra na paranoia deste personagem. E ele tem uma vida péssima. É um personagem que não tem perspectiva de vida. Ele não tem nenhuma alegria. Por mais que ele tenha aquela síndrome, né? Que ficar dando risada. Ele não é feliz. A mãe dele é uma mulher extremamente abusiva. Que destruiu a cabeça dele também. Assim como outras pessoas abusivas que apareceram em sua vida. E acabaram com ele. Tris. Que é um filme pesado. Ele não tem um ponto de alegria. Que você fala, meu, agora. Este personagem, ele vai dar uma reviravolta. E as coisas vão acontecer. Não acontece. E aqui na continuação. Todos estes pontos extremamente pesados. Que você fica, meu Deus do céu. Olha que vida desgraçada. É uma coisa assim. Ninguém aguentaria viver deste jeito. Tanto que ele surtou, né? E a história deste filme é fiel ao título. Coringa Delirio A2. Vocês vão assistir isto. Se você for assistir este filme achando que ele vai entregar mais do que um simples Delirio A2. Não vai acontecer. Você vai se decepcionar. Vá aos cinemas querendo assistir Lady Gaga e Joaquin Phoenix dando um show. Quando eu digo um show, é cantando e dançando. Porque sim, este filme é um musical. Mas não é um musical como os Miseráveis, né? Que o personagem não consegue espirrar sem que ele cante. Aqui tem vários diálogos, tem vários momentos bem dramáticos. Que não tem música. E eu confesso pra vocês que são muito bem feitos. Bem encaixados na história. Como eu gosto muito de musical, isso não me incomoda. Eu me diverti com as músicas. Meu pezinho ficava assim, ó. Batendo na sala de cinema. Joaquin Phoenix canta. E a Lady Gaga canta e canta muito. Meu Deus. Como esta mulher canta. Mas Gabriel, qual é a história deste filme? O que acontece? Em qual período ele se passa? Este filme se passa dois anos após os acontecimentos do primeiro filme. E aqui neste filme, nós vemos o Arthur Flick dentro do asilo Arkham. Que é o hospital psiquiátrico de Gotham City. E a gente vê como ele é tratado lá dentro. É algo bem desumano mesmo. Nossa, dá até raiva que algumas coisas que acontecem. Ele está, então, vivendo, né? Ou sobrevivendo dentro deste local. Enquanto ele aguarda o seu julgamento. E ele tem uma advogada que está cuidando do caso. E ela quer alegar que ele tem uma dupla personalidade. Ou seja, em alguns momentos ele é o Arthur Flick. E em outros momentos o Coringa assume a identidade dele. Até que numa dessas visitas com a advogada. Ele passa por uma ala dentro deste hospital psiquiátrico. E é ali que ele vê pela primeira vez a Lee Quinn. Que é a personagem da Lady Gaga. Ela está cantando. E é amor à primeira vista. A vida do Arthur meio que não importa mais. Já que agora ele conheceu o amor da sua vida. Todas as passagens do filme é envolvendo a Lee. E isso é o lado positivo e o lado negativo do filme. Por que que é o lado positivo? Toda parte do delírio deles é extremamente bem feita. As músicas são muito boas. Tem músicas originais e músicas bem famosas. As atuações são espetaculares. Eu achei que o tempo de tela entre eles está bem dividido. E por que que este delírio é o ponto negativo do filme também? Porque se você tira este delírio, não tem história. É muito incrível. Enquanto eu assisti o filme, eu ficava pensando. Se não tivesse essa cena deles cantando e deles juntos. Nós íamos acompanhar o que desta obra? A vida do Coringa dentro do asilo Arkham, ela é limitada. Então não tem como ele explorar muitas nuances ali. Porque ele não está no mundo. Diferente do primeiro filme que a gente vê ele andando no metrô. Que ele vai lá no talk show também pra dar entrevista. Ele também vai nas casas de stand-up. Se fôssemos acompanhar apenas o Arthur Fleck dentro deste hospital psiquiátrico. A história seria bem mais limitada. Porque não ia ter como explorar as circunstâncias do Arthur em várias outras possibilidades. É claro que tem aqui a questão do abuso de autoridade. Os policiais que batem e abusam destes detentos. Isto é um ponto muito importante que é trabalhado no filme. Só que tirando isso, não tem muito pra onde a história ir. Por isso que o delírio desses dois personagens é um ponto positivo e um ponto negativo. Ele existe, que bom que ele existe. E só por isso que existe o filme. Se ali não tivesse aparecido na vida do Arthur. Nós não íamos saber o que estava acontecendo com ele. Então eu acho que esta é a mensagem principal que precisa ser transmitida. O filme ele vai cumprir o seu título e nada mais. Eu gostei do filme? Gostei. Mas eu tenho certeza que vai decepcionar muitas pessoas. Ainda assim é uma experiência que vale a pena assistir no cinema. Ainda mais pra quem gosta de musical. As cenas de música são muito bonitas. Eu assisti esse filme em IMAX. Naquela tela gigantesca. Aquele som absurdo. Com a voz da Lady Gaga. Naquela potência e fica meu. Que delícia de assistir essas cenas musicais. Mas como toda boa paixão. Uma hora o fogo da paixão vai apagar. E quando apaga não resta mais história. É claro que esta é apenas a minha experiência. O ideal é que você assista o filme e tire as suas próprias conclusões. E depois volte aqui. Coloca nos comentários se vocês gostaram do filme. De 0 a 5. Qual nota que vocês dão pra este filme? Eu já vou correndo lá no meu Letterboxd. Deixar a nota de Coringa Delírio A2. E agora eu vou falar da história com spoilers. A história do filme começa com o Arthur. Lá no hospital psiquiátrico. Então a gente vê como que é esta vida. Bem miserável. Que esse cara passa lá dentro. E ele está na pior ala possível. Que não tem nenhum saneamento. Ele está preso há dois anos. Desde que tudo aconteceu do primeiro filme. E nesses dois anos o Arthur perdeu a vontade de dar risada. Então ele não conta mais piadas. Ele só fica quieto dentro daquele lugar. E ele tem uma advogada que está ajudando ele. Que é interpretada pela Catherine Keener. Uma atriz maravilhosa. Ela é a advogada dele. E ela está montando um caso pra alegar insanidade mental. Mais do que isso. Ela quer provar que existem duas personalidades na cabeça do Arthur. Coexistindo ao mesmo tempo. Uma é o Arthur Fleek que nós conhecemos. E a outra é a personalidade do Coringa. Que nós também conhecemos bem. Então ela quer provar isso. Pra conseguir que o Arthur vá pra um hospital melhor. Mas o Arthur não está gostando do caminho que a advogada escolheu seguir. Essa coisa de alegar que ele é maluco. Que o Joker é uma outra pessoa. Ele acha que ele é as duas coisas. Ele é o Arthur e ele também é o Coringa. Numa dessas visitas da advogada. O Arthur passa junto com o policial na ala. Onde tem as pessoas que apenas são um pouquinho desequilibradas. Não são criminosas igual o Arthur. E lá ele conhece a Lee. A personagem da Lady Gaga. Ela está cantando junto com as outras pessoas. E ele fica apaixonado por aquilo. Pela música. E o policial que meio que é amigo do Arthur. Ele fala. Olha Arthur. Eu vou colocar você de vez em quando ali na ala B. Pra você cantar ali com aquelas pessoas. Eu vi que você gostou. Eu também estou querendo cantar. Eu gosto de música. Nós podemos ir juntos. E o Arthur fica feliz com isso. Poxa que bacana né. Vai sair um pouco daquele lugar. E mais do que isso. Ele vai ver aquela mulher misteriosa novamente. Uma semana depois. Lá está o Arthur. Cantando com aquelas pessoas. Na mesma hora. Se aproxima. Dali. E ela é muito surtada. Ela fala que conhece o Arthur. Que eles cresceram no mesmo bairro. Eles moravam bem próximos um do outro. E que ela é apaixonada por ele desde sempre. E principalmente depois que o filme do Coringa foi lançado. Aqui é uma coisa que eu achei legal. Existe um filme do Coringa dentro do filme do Coringa. Nós não vemos nenhuma cena deste filme. Mas eu acho que eles poderiam ter explorado melhor isso. E ter colocado que o que aconteceu no primeiro filme. É um filme do segundo filme. Isso seria bem interessante. Seria uma metalinguagem muito bem feita. Mas não é explorado desta forma. Então eles começam a viver este delírio. E o Arthur fica perdidamente apaixonado por Lee. E ela fala que ela perdeu o pai dela. Que ela cresceu junto com a mãe. A mãe dela era muito abusiva. Histórias bem parecidas com a que o Arthur também viveu na sua família. Até que rola um momento. Onde ele vai dar uma entrevista ao vivo. E o apresentador barra repórter. Começa a fazer umas perguntas bem cruéis para o Arthur. Ele fala que agora. Diferente de antes. Quando ele cometeu os crimes. Agora ele tem um motivo para existir. Ele está apaixonado. E ele até começa a cantar ali na televisão. E esta paixão dos dois. Começa a ser vendida do lado de fora do hospital psiquiátrico. Então os jornalistas. Os repórteres. Todo mundo começou a ficar fascinado. Por esse delírio desses dois personagens. Porque é uma história de amor. Que começou dentro de um hospital psiquiátrico. E aí tem vários momentos. De música. De dança. Que se pegam para valer mesmo. Se no primeiro filme a questão da virgindade do Arthur. Era discutida. Aqui não precisa mais discutir isso. Ele já resolveu esse problema. Até que rola um evento no hospital psiquiátrico. Que vai afastar esses dois temporariamente. Ali ela está cansada de ficar naquela mesmice. Então ela resolve tacar fogo. E uma parte ali do piano. Que tem na sala de música. E neste momento. Todos estão assistindo o filme. Inclusive o Arthur. E ela faz isso para chamar atenção. E eles começam a correr. Enquanto tudo está pegando fogo. Uma cena bem legal. E eles vão até a grade do hospital psiquiátrico. E começam a bater. E escalar aquelas grades. E os jornalistas. Fotografando que nem loucos. Tudo aquilo. Se tornou um circo midiático. Por conta disso. O Arthur vai para a solitária. Fica alguns dias lá. E a Lady Gaga. A nossa querida Lee. Recebe alta do hospital psiquiátrico. Então agora ele precisa focar na sua audiência. E do lado de fora. A Lee está fazendo tudo dar certo para ele. Então ela começa a reunir a fanbase do Coringa. Começa a usar roupas do Coringa. E as pessoas entram mais ainda nessa vibe. E tudo se torna realmente um circo midiático. E a advogada do Arthur. Está preparando ele para a primeira audiência. E nós chegamos neste momento. Aí está todo aquele tribunal montado. Cheio de fãs do Coringa. Assistindo a audiência. Então começa a audiência. A advogada defendendo ele. E quem é o promotor do caso? Harvey Dent. Aqui bem jovem. A Lee aparece para assistir. O Arthur está muito apaixonado. Nessa loucura toda. E no meio deste processo. A Lee vai tirar satisfações com a advogada do Arthur. Falando que ela não sabe o que está fazendo. Que o Arthur é famoso. E que ela tinha que alegar que existe sim o Coringa. E que é o Coringa que domina. E não ao contrário. E o Arthur começa também a questionar a sua advogada. Até que a advogada dele solta umas revelações interessantes. Ela chama o Arthur de canto e fala. Olha, eu já vi que vocês estão bem apaixonados. Mas deixa eu soltar a real. Ela é uma médica psiquiatra. Que simplesmente quis se internar no hospital psiquiátrico. Ela não precisava disso. Ela teve alguns problemas na casa dela. Com o pai dela que também é médico. A ele não. Mas o pai dela morreu. Aí ela. Não, não, não querido. O pai dela não morreu. Ela mora com os pais. Num bairro super chique. Ela não mora no mesmo bairro que você. Ela inventou tudo isso. Só pra se aproximar de você. E o Arthur se sente traído. Tanto que no número musical. Ali dá um tiro nele. Mas ali é extremamente manipuladora. E maluca. Então no dia seguinte. Ela vai até o hospital psiquiátrico. Pra visitar o Arthur. E ela fala. Sim, eu menti sobre tudo isso. Eu sou médica. Sou psiquiatra. Meu pai também. Mas eu realmente me apaixonei por você. E eu comprei um apartamento. No mesmo prédio que você morava. Porque eu quero viver com você naquele lugar. E ela começa a fazer a cabeça dele. E ele volta a ficar apaixonado por ela. Mas aqui. Nós já percebemos. Que ela também é um personagem não confiável. Várias audiências vão acontecendo. Várias situações vão rolando. Até que chega o auge. O Arthur assume o seu papel de coringa. Pra valer. E ele começa a ir até as audiências. Vestido de coringa. E ali fica super feliz. E fala. É isso aí. Você tem que mostrar quem você é. Os fãs dele também. Todos aplaudindo. Então eles vão chamando várias testemunhas. E quem aparece pra ser testemunha? O Gary. Que é aquele carinha que ele quase matou no primeiro filme. Mas que ele presenciou a morte de todas as outras pessoas. Inclusive a cena dele no primeiro filme é muito tensa. Ele aparece pra testemunhar. E também é uma cena muito boa. A Sophie. Vizinha do Arthur. Também aparece pra depor. E isso era um mistério que ficou no primeiro filme. Ele invade a casa da Sophie. E a gente não sabe se ele matou ela e a filha. A gente não sabe o que rolou. Aqui a gente descobre que ele não matou nem a Sophie e nem a sua filha. Mas ela tem muito medo dele. Então ela vai depor contra ele. Aí ele fala. Quer saber? Cansei dessa advogada me representando. E ele fala pro juiz que ele não quer mais essa advogada. E que ele vai assumir a sua própria defesa por conta própria. E ele fala isso no meio do tribunal pra todo mundo ouvir. E ainda dá um beijo na boca da advogada. Aí fica aquela loucura, né? A Lynn está sedenta pelo Arthur. Porque ele está representando tudo que ela quer. Ela quer ver esse cara louco. Ela quer ver o Coringa. E os fãs dele também. Só que ele está intercalando entre o tribunal e também o hospital psiquiátrico. E toda vez que ele volta pra lá, a sua relação com os policiais vai ficando mais agressiva. E tem um cara ali no hospital psiquiátrico que ele está sempre de olho no Arthur, né? Tudo que o Arthur faz, ele fica olhando. Enfim, é um cara meio esquisito que ele vai ter uma importância pro final da história. E no meio dessas defesas que ele está fazendo, ele acaba falando sobre o hospital psiquiátrico. E ele diz que os policiais são péssimos. Que todos eles são um bando de gordos que não sabem trabalhar direito. Pra que ele foi fazer isso? Os policiais arrebentam ele. Rasgam a roupa dele de Coringa. Desfazem a maquiagem dele. Assim, tipo, colocam ele na solitária, sem comida. E ainda matam o amigo dele. Que era um cara que sempre apoiava, puxava as músicas. Estava sempre torcendo pelo Arthur. Até o policial que se dizia amigo do Arthur, abusa dele. Ele não mostra, mas fica claro que abusam daquele jeito que vocês estão entendendo mesmo. Destroem o Arthur. E ele é um cara que é movido por esta raiva. Então vocês podem aguardar que algo vai acontecer na próxima audiência. E chega a audiência final. Onde nós teremos o veredito. Será que Arthur vai ser acusado por todos esses homicídios? Ou ele vai ser inocentado por ser o Coringa? Nós temos torcidas dos dois lados. Mas antes de revelar o gran finale do filme, eu quero pedir pra você se inscrever no canal, se ainda não for um inscrito. Deixa o seu like. Compartilha esse vídeo com um amiguinho de vocês, que também gosta da história de O Coringa. Se você já assistiu o filme, coloca aqui nos comentários qual a sua cena favorita. Se você gostou do filme, era o que você esperava, você se surpreendeu ou você se decepcionou. E agora que você se inscreveu no canal, deixou o seu like, compartilhou o vídeo com um amiguinho, vamos para o gran finale de Coringa Delírio A2. O Arthur, ele não quer apresentar a sua defesa final. E isso é um ponto muito importante pra pessoa que está sendo acusada de um crime. E todos esses atos que fogem do ordinário, do tradicional, são aplaudidos pela Lee e também pelos fãs do Coringa. Então tudo de maluco que ele faz naquele tribunal, a galera adora. Porém, tudo isso está prejudicando o seu caso. E cada vez mais ele é visto como uma pessoa perigosa, e não como uma pessoa louca. Mas os fãs do Coringa e a sua amada querem ver o Coringa brilhando. Como o Arthur, ele passou por vários perrengues ali no hospital psiquiátrico, ele apanhou, foi abusado, rasgaram a roupa de Coringa dele, tiraram a maquiagem, mataram o amigo dele. Então ele está destruído, ele não tem forças pra continuar o show do jeito que ele estava fazendo até então. E aí ele resolve falar pro juiz e pro júri que não existe Coringa. Que na verdade, ele é o Arthur. Então o Coringa e ele são a mesma pessoa. E ao falar isso, que não existe o Coringa, que é tudo coisa da cabeça dele, ali se levanta e sai do tribunal com uma cara de decepção. Não só ela faz isso, mas todos os seguidores do Coringa que estavam lá dentro vão embora também. E o Arthur é sentenciado por todos os crimes. E durante a leitura da sentença, do nada, a parede do tribunal explode. Estão fazendo um atentado contra o tribunal. O Arthur consegue escapar daquele tribunal. Aí tem uma galera vestida de Coringa que dá uma carona pra ele, fala, meu, você é o nosso herói. E ele quer ver a sua amada novamente. Ele está com medo de ter decepcionado ela. Então ele sai desse carro, que a galera está levando ele pra um local seguro, até que ele chega naquela escada gigantesca. E quem está ali? Ali. Ela está sentada, ela cortou o cabelo, está com uma maquiagem bem diferente. E o Arthur fala, meu, agora eu estou livre, nós podemos ficar juntos, eu consegui escapar. Ela olha pra ele com um olhar de desprezo e fala que pra ela não é interessante mais, que a paixão acabou. Ela tinha o fascínio pelo Coringa. E já que o Coringa não existe, ela não quer nada com o Arthur. E o Arthur ainda tenta rebater. Ele fala, não, mas eu sou o Coringa. Somos a mesma pessoa. E ela, não, você não é. E isso entrou nele como se fosse um tiro. Os policiais levam o Arthur de volta pro hospital psiquiátrico. Agora ele vai cumprir pena pelos crimes que aconteceu. E ele foi sentenciado à morte. Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai pra cadeira elétrica. Ele está de volta no hospital psiquiátrico. Ele perdeu todos os benefícios que ele conquistou ao longo daqueles dois anos. Então, a galera trata ele muito mal, principalmente os guardas. Até que ele está ali, assistindo televisão com os outros detentos. O guarda fala pra ele que ele tem visita. E ele precisa passar por um corredor até chegar na ala das visitas. Lembra aquele cara que eu falei que sempre estava de olho no Arthur? Ele chega até o Arthur, nesse corredor vazio, e fala que ele tem uma piada pra contar pro Arthur. Aí ele começa a contar uma piada sobre um homem psicopata e não sei o que. E ele começa a esfaquear o Arthur. E não tem ninguém naquele corredor. Não tem nenhuma visita. Ou seja, aquilo foi uma emboscada. Então, aquele policial que chamou ele, já sabia o que ia acontecer. O Joker, o Coringa, Arthur Fleck, morre no final de Delírio 2. E o filme termina com a câmera se aproximando do rosto do Arthur. E tipo assim, acabou o filme. Acabou a história do Arthur. E este é o final de Coringa 2. Não tem cena pós-crédito, não tem nada. Acaba com a morte dele desse jeito que ninguém esperava. Mas, ao meu ver, é um surpreendente ruim. Qual que foi o objetivo da história do Arthur neste filme? E foi isso que eu falei pra vocês ainda lá na parte sem spoilers do vídeo. Este filme é um delírio a dois. Quando acaba este delírio, não tem mais história. E vocês viram agora no final do filme que não tem história. Tudo que nós tínhamos que saber da vida do Arthur foi apresentado no primeiro filme. Este segundo filme foi só uma tentativa do cara ser feliz uma vez na vida. Não aconteceu. E ele morreu por conta disso. E este é o final amargo de Coringa, Delírio a dois. Coloca nos comentários o que você achou do final deste filme. Vocês acham que foi um final decepcionante ou surpreendente de forma positiva? Eu não gostei do final. E olha que eu gosto de finais trágicos, que o mal vence. foi muito sem clima, sabe? Não teve aquela construção. Tipo, morreu. Gente, é o protagonista. Eu acho que seria mais interessante se ele estivesse cantando uma música indo pra cadeira elétrica. E ele criando um número musical na cabeça dele enquanto ele morre. Eu acho que seria bem mais interessante porque ia fazer parte do clima do filme. Mas deste jeito, olha, eu não gostei deste final. Eu até passo um pano pra cenas de Delírio a dois, porque é o nome do filme. Mas a história do Arthur sem a Lee não funciona neste filme. E é muito louco, né? Porque no primeiro ele sozinho deu um show. E aqui, ele precisou dali pra essa história acontecer e quando ela cai fora a vida dele acaba e a história dele acaba e o filme acaba. O Roku e Phoenix e o Tog Phillips falaram que eles não vão retornar pra um terceiro filme. É claro, né? O Coringa morreu. O que eles vão fazer no terceiro filme? Não tem como. Então agora eu acho que realmente eles não retornam. Mas olha, nitidamente não tinha história pra ser contada. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com um amiguinho de vocês que também gosta da história de Coringa. E da próxima vez que você se apaixonar, tome cuidado pra não enlouquecer. Tchau.